Eu vou ao vivo agora com o Alfredo Neto, o Alfredo chega com mais informações do setor policial. Alfredo Neto, ocorrências que não param, hein? Bom dia pra você. Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz, bom dia a todos que nos acompanham. Não para, o setor policial não dá sossego. Ana, ontem, 12 horas e 30 minutos, a polícia militar, a polícia civil, o SAMU e o Corpo de Bombeiros foram chamados para comparecer ali na saída para São Paulo, nas margens da BR-262, né? Ranulfo Marques Léo, onde um caminhoneiro foi encontrado sem vida dentro da boleia do caminhão a qual ele trabalhava, o caminhão ali próprio, a qual ele vinha para transaguar suas entregas de sofás e colchões. Esse motorista de 38 anos, identificado como André Arruda Leite, natural de Santo André, teria vindo a Transagosto para fazer as entregas de colchões e também de sofás em lojas aqui da cidade quando estava parado no pátio desse posto ao lado de um restaurante para poder pernoitar, esperar aí o dia amanhecer para fazer a entrega. Durante a noite ele teria conversado normalmente ali com os funcionários do posto, do restaurante e depois ele foi dormir. E no dia seguinte, os funcionários do posto não ouviram sair com o caminhão para fazer as entregas e nem descer do caminhão. Estranharam, acharam que ele poderia ter passado mal ou algo desse jeito. Por até o caminhão para ver se ele continuava dentro do caminhão, você teria se deslocado para ir a UPA ou outro local e encontrar um homem desacordado dentro do caminhão. Com acesso a uma dentarola que tem ali na janela lateral do caminhão, eles conseguiram acessar a maçaneta do trinco da porta e abriram o caminhão pela parte interior da porta e ter acesso a gabine, onde constataram que o motorista já estava sem vida. O SAMU e o corpo de bombeiros foram chamados, mas não foi nada do que fazer a não ser confirmar a lei, atestar o óbito. A polícia civil e a funerária de Pantão foram chamadas para acompanhar o trabalho da perícia e o corpo foi levado para o imau, onde ficou aguardando os familiares virem de Santo André para fazer o transladado desse corpo. A morte, tudo aparenta ser por contas de motivos naturais, já que não havia sinais de violência, não havia resquícios de entorpecentes ou de algo parecido e o corpo estava sem nenhuma marca evidente de violência ou de algo que pudesse indicar uma morte suspeita. Então, a causa mais provável é de que seja uma morte natural. Mesmo assim, o caso vai ser investigado pela polícia civil, que já guarda análise do perito técnico para que seja anexado nesse documento que será apresentado em 30 dias à imprensa. Os familiares chegaram no final da tarde e o corpo de André na Rua da Leite foi levado para a região metropolitana de São Paulo pela funerária que eles conseguiram contratar ali no período da noite. O caminhão foi removido para a cidade de origem por um familiar deles, um irmão dele que veio até a cidade e foi levando esse caminhão, Ana. Pois é, triste, né, Alfredo? Lamentável. Eu estava conversando aqui com o Antônio Luiz, a pessoa sai de casa para trabalhar, infelizmente acontece isso. Enfim, faz parte, né, Alfredo, que nossos sentimentos aí para os familiares desse caminhoneiro, viu? É, Ana, infelizmente tem um... O pessoal acaba não se cuidando bem, a saúde não vai sendo colocada, a priori, o cara não tira o caminhão da revisão. O caminhão sempre está passando. A gente vê esse caminhão aí, é um caminhão velho de ano, mas é um caminhão bem conservado, onde ele ganhava o pão dele de cada dia. É um caminhão que, com certeza, para estar nesse bom estado de manutenção, seja ele visual e mecânico, não saía da oficina. E, geralmente, os motoristas passam mais tempo dentro da oficina cuidando do caminhão, que é o seu ganha-pão, o seu xodó, enfim, de si mesmo no México. E acabam passando noites em claro, estresse, em filas de carregamento, se alimentando de forma inadequada, de forma péssima. Acabam aí deixando a saúde em segundo, às vezes em terceiro lugar, e acaba a gente vendo isso. Essa, Ana, foi a terceira já morte registrada em um pátio de fluxo de combustível e motorista encontrado sem vida após o mal súbito. A polícia vai investigar, mas sabendo já que trata-se de um mal súbito, é uma morte natural. E daqui a pouco, Ana, eu volto para falar de tráfico de drogas. Os homens ontem à noite estavam inspirados perto da rua, malandro na cadeia. Daqui a pouco, todos os detalhes.